Ontem nós tivemos uma agenda interna, basicamente, no Ministério, muitas reuniões com secretários, colocar em dia os projetos, etc., faz parte, isso é parte da gestão ali também. E ontem, em termos de agenda externa, vamos dizer assim, ou de pessoas de fora vindo ao Ministério, nós tivemos ontem uma audiência, o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, esteve lá comigo ontem para a gente discutir juntos uma proposta de lei bastante interessante, diga-se de passagem, a proposição do deputado Carlos Jordi, ele está lá na Câmara, que diz respeito à utilização de um percentual de imposto que as pessoas podem utilizar, o poderão, que a lei ainda não passou pelo Congresso completamente, está sendo a proposta, então as pessoas podem utilizar um pedaço do imposto para ciência e tecnologia. Ou seja, é uma maneira boa, que obviamente o imposto que cada um paga, vai lá, vem para o Tesouro Nacional e dali é onde é decidido para onde vai. Nesse caso, a própria pessoa pode decidir colocar um percentual disso para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações no país, especificamente com relação a tecnologias e ciência voltada ao combate ao Covid, nesse momento, ou seja, são as tecnologias que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve para a saúde, depois a gente entrega para o Ministério da Saúde, então é exatamente essa a proposta do deputado Carlos Jordi, então está lá, eu espero que vá para frente, eu vou também conversar, conversar com o Paulo Guedes, conversar com o presidente também a respeito disso, da importância de se ter mais um financiamento para a ciência e tecnologia no país, esses são os principais gargalos que nós temos e a gente precisa realmente destravar isso para o país destravar, investimento em ciência e tecnologia é um dos investimentos mais importantes para que o país realmente tenha desenvolvimento econômico e social. Vamos lá, juntos, trabalhar para fazer um país melhor e cada um de nós é precioso, cada um pode usar a sua energia, a sua inteligência, em vez de crítica, em vez de briga, usar para ir para frente, para ajudar o país. Grande abraço a todos vocês, até mais!